Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo.tam, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 28 de Êxodo. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e estou bem, graças a Deus, e animada para a gente falar de mais um capítulo, de mais ordenanças e conversar bastante. Oi, tudo bem pessoal? Edu Oliveira aqui, bom estar com você, Tan e Carol, e você que nos ouve e um pouquinho mais da nossa caminhada, da nossa peregrinação do Êxodo. Aqui é a Débora de São Paulo, capital. Você está ouvindo o LBC e queremos agradecer a editora Mundo Cristão por nos emprestar a NPT e a pianista Maria Lídia pela trilha sonora que você ouve. O episódio de hoje vai ser dividido em três blocos. A gente vai no primeiro bloco até o verso 14, eu que vou fazer a leitura. A Carol vai pegar o segundo bloco do 15 até o 30 e o Edu vai do 31 até o final. Depois de um perrengue danado com tecnologias, estamos aqui gravando finalmente no Discord. Queria agradecer também a presença da Camila Amorim, que está ouvindo a gente na plateia. Então, se você tem vontade de acompanhar o nosso episódio ao vivo, a gravação, e inclusive todos os perrengues que passamos agora, você pode fazer isso através do Discord. É só entrar no grupo de leituras coletivas que a gente mantém por lá. É só acessar bit.ly barra leitura coletiva e participar com a gente. Não tem custo algum para você. E acho que é isso. Então, vamos à leitura do capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 14. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Estas são as roupas que devem confeccionar. Um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá duas peças, unidas nos ombros por duas ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em duas pedras de onyx os nomes das tribos de Israel. Seis nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas duas pedras da mesma forma que o Ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro. Prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre seus ombros como lembrança contínua, sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro, transe duas correntes de ouro puro e prenda-as aos suportes de filigranas sobre as ombreiras do colete. Esse é mais um capítulo que vocês têm a obrigação de abrir imagens para descobrir como que é a vestimenta. Exatamente. Eu fiz isso, mais uma vez eu fiz isso, né? E faz total, total, total diferença. E fica muito claro o que a Bíblia está falando exatamente em cada caso. É, eu acho legal que esse iniciozinho de capítulo marca o fato de que a família de Arão vai ser a família separada para cuidar do sacerdócio, né? Eu acho legal porque cada tribo tinha meio que uma obrigação, né? Eles eram divididos, então tinha os levitas, tinha... Eu só lembro agora dos levitas. Os levitas são separados para oficiar como representantes de todo o povo diante de Deus. E dentro ainda dos levitas a gente tem o Arão como o representante máximo, é o sumo sacerdote. Tanto que a gente vai ver que a roupa dele, inclusive, é diferente da roupa dos filhos dele. Isso. E aí os filhos como sacerdotes mesmo, que eram aqueles que iam prestar todo o culto dentro do que a gente já viu, o tabernáculo lá, na parte externa, né? A questão das ofertas, os animais e tudo mais. E aí eles também tinham que se vestir de uma forma diferente até para refletir, né? A majestade. Então, de novo, o visual, o tabernáculo todo bonitão lá, né? Rico em detalhes e em ouro, né? Enfim. A gente já viu nos últimos capítulos como o Deus era detalhista, como foi detalhista. E as roupas, elas também eram esse símbolo, né? Então, era um símbolo de que eles eram pessoas separadas, de que o trabalho deles era um trabalho altamente importante, né? Cuidado o tabernáculo, a gente vai ver a importância ali, as obrigações que eles tinham. E é bacana, né? Porque eles se destacavam, né? É. Eu ia deixar para o final, quando a gente entrou nesse capítulo aqui, nos estudos dele, eu ia trazer uma provocação. Eita! Eu acho que eu ia falar assim, lá para o final, eu vou tratar dessa provocação, mas não tem jeito. Como a gente dividiu em três partes aqui, já foi logo nessa questão, que eu entendo, né? Tem um simbolismo muito importante. E, novamente, mais uma vez, como a gente comentou já em outros momentos aqui, do tabernáculo, os elementos, agora o sacerdote também, esses apontamentos da questão da realeza, apontando o Messias, do seu papel sacerdotal, tem todo esse simbolismo, que é altamente importante. E você já matou a pau aí, com o que você está falando. Mas, provocações. Então, nesse sentido, quando a gente olha, porque assim, tem linhas teológicas que usam esse texto aqui, e eu vou provocar agora, bem, eu quero ver o que você acha, você que está nos ouvindo também. Vai ser interessante isso. Então, quer dizer, por exemplo, que nesse sentido, o líder de nossos dias tem que usar um tipo de roupa que o diferencie do resto do povo. Como que vocês olham isso? Você não está querendo pregar de gravata, é isso, Edu? Não, isso eu já não faço faz anos. Eu acho que desde quando eu comecei ministério, há quase duas décadas, já não faço isso. Depois eu explico o porquê. Mas, a provocação está aí. É necessário essa separação para que possam olhar, olha só para onde eu quero chegar na provocação, porque existe até aquela ideia, né? Olha, não toque, olha ali o ungido do Senhor, olha tudo isso. que no contexto do Antigo Testamento é muito claro. Em vários aspectos, né? E não só sacerdote, como o ungido do Senhor. Tinha reis, tinha profetas, tudo mais. Mas e aí? Tem que ter uma roupa especial para adoração? Tem que ter uma roupa especial para o pastor, para o líder, para o... Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Posso tentar uma resposta aqui? Por favor, me tira dessa. Me inclui fora dessa, Carol? É isso? É, exatamente. Olha, primeiro vamos separar bem os contextos, e eu acho que a própria separação de contextos meio que já responde a pergunta em si. A gente está aqui num contexto onde Deus está instituindo o grande líder e os co-líderes, vamos dizer assim, apesar de que esse co ser um pouco abaixo, né? Não sei exatamente ao lado do Arão, mas, de alguma forma, os líderes que representariam o povo inteiro diante de Deus. primeiro ele separa, como a gente já falou no início, uma tribo toda para isso. Eram só levitas que podiam fazer isso. E dentro dos levitas, ele faz subgrupos, aí até ter um, entre aspas, grupo, porque é uma única pessoa, o Arão, meio que liderando tudo isso. E qual que era o papel deles? Representar as pessoas diante de Deus. Ter um relacionamento com Deus em nome de todo mundo. É o famoso sacerdócio arônico. Tem uma bíblia aqui de estudo que eu já mencionei várias vezes, a bíblia Wiersbe. Ela menciona o seguinte, nesse trecho aí, explicando sobre isso daí. E eu acho que é legal explicar, porque é bem comum que os cristãos mesmos, eles meio que se percam um pouco, porque, enfim, não faz parte da nossa cultura isso. Olha só o que o Wiersbe escreve aqui. Para engrandecer a um Deus santo, Israel tinha de ser um povo santo também. Até aí a gente também tem que ser. E é aí que entra em cena o sacerdócio arônico. Cabia aos sacerdotes, ou seja, a família de Arão, e aos levitas, as famílias de Coate, Gerson e Merari, servir no tabernáculo e representar o povo diante de Deus. Eu acho que a chave está aí. A representação diante de Deus. Os sacerdotes também deveriam representar Deus para o povo. Ou seja, é uma mão dupla. Deus fala com as pessoas através dos sacerdotes. e as pessoas falam com Deus através dos sacerdotes. Então, deveriam representar Deus para o povo. E como? Ensinando a lei do Senhor às pessoas e cuidando que fosse obedecida. E aí ele dá um caminhão de textos bíblicos para comprovar essa tese aí. Muito legal. E aí Deus exige desse sumo sacerdote uma vestimenta toda especial, cheia de simbolismos. A gente vai falar sobre muitos deles aqui no episódio. Só que aí quando vem Jesus, ele derruba não só o santo dos santos ali no tabernáculo rompendo a cortina, mas fazendo isso ele está simbolizando o quê? Não existe mais uma figura de sumo sacerdote, nem de sacerdote. E é aí que é inaugurado o que a gente chama de sacerdócio universal ou sacerdócio real, depende do livro que você está lendo. Que é o quê? Todos nós cristãos nos tornamos sacerdotes. Então a partir de agora todos nós temos acesso direto a Deus. Então de duas uma. Ou todos nós temos que ter os nossos vestimentos de sumo sacerdote ou ninguém. O pastor ele está numa figura diferente do sumo sacerdote. Exatamente. Ele tem como uma função ministerial dada por Deus nesse sentido até meio parecida com o Arão e os sacerdotes. Mas de quê? de instruir o povo. Talvez das duas vias que eu mencionei aí uma delas que é instruir o povo. Ah, quer dizer então que só ele que pode instruir? Claro que não senão a gente nem teria liberdade aqui para pegar a Bíblia abrir e estudar coisa que a Idade Média fez bastante. O LBC não existiria. É, então a Idade Média tentou ter o monopólio da palavra de Deus. Só que isso não existe, sabe? Lá desde o início do Novo Testamento a gente tem o quê? A Bíblia sendo escrita o Novo Testamento, né? no grego koine que significa um grego comum ou seja, qualquer um da mais ralé que você conseguir imaginar tem que ter acesso à vontade de Deus às escrituras aquilo que Deus quer que as pessoas saibam para que esse relacionamento se estreite. Então, é assim, eu penso isso. Por outro lado e aí não é muito por outro lado, né? mas, assim, quando a gente vai num ambiente de culto e aí seja numa igreja local seja, sei lá, onde for eu acho que existe uma conduta social ali de respeito até mútuo porque, enfim, você está lidando com pessoas de várias idades e vários contextos e, em primeiro lugar, você está lidando com Deus. Então, é esperado de um cristão que ele seja uma pessoa modesta no seu vestimento e modesta que eu estou querendo dizer no sentido de você não escandalizar o seu irmão. É isso. Então, assim, se você é uma mulher que tem um corpo bonito ou que tem um corpo feio também você vai tomar cuidado enquanto você vai expor do seu corpo ali porque ali é um momento de culto a Deus não um culto às pessoas. Os homens também hoje tem um monte de gente lá marombada que diz que aquilo e a gente vive num mundo que exalta o físico humano as pessoas às vezes se esquecem de que, cara, a gente veio aqui para juntos adorarmos a Deus. Então, eu acho que cabe um bom senso geral nesse sentido. Mas só até aí, sabe? Esse modelo de não tem que ter a roupa de crente, não tem que ter a roupa do pastor porque senão ele vai ser fulminado diante de Deus. Roupa de domingo. É, então, eu acho uma grande balela. Agora, eu acho legal você ter uma roupa mais arrumada e tal e vejo por que não você não usá-la no momento de adoração a Deus porque não deixa de ser um momento importante, um momento que tem a sua solenidade como se você fosse, sei lá, não vou dizer uma formatura porque formatura as mulheres marcam até cabeleireiro, né? Mas, enfim, você vai lá, você não vai no fórum, você não vai num lugar mais rebuscado de sunga da praia, sabe? Exatamente. É mais ou menos por aí o que eu penso. É, eu sei a opinião do Edu, então, antes do Edu falar, e eu já digo que eu concordo com a opinião dele, achei muito, sabe, as palavras que o Tão usou aqui, porque realmente é isso. É uma coisa que, por exemplo, na minha casa sempre existiu, é, ok, a melhor roupa que você tem é a roupa que você vai pra igreja, não no sentido de que, ah, eu vou aparecer, não no sentido de que, ah, é um desfile de moda, infelizmente, acaba acontecendo em muitos casos, mas a minha mãe, ela sempre teve esse cuidado de a gente tá bem vestida com a modéstia, exatamente isso que o Tão falou, então, sem escandalizar, sem causar olhares atravessados, então, não importa se é calça, se é saia, se é vestido, se é terno, se é gravata, você tem que ter realmente o bom senso, né, então, na minha igreja, por exemplo, a gente tem, tem pessoas que são mais clássicas, eu vou usar essa palavra, que gostam de, mais socialzinho ali, de sapato, eu vou ser bem sincera que depois da pandemia, eu não sei mais o que é um salto alto. Mas aí, você concorda comigo, Carol, que é uma preferência pessoal? Isso, exatamente. Agora, você exigir que a pessoa vá assim ou assado, aí é complicado. ou e como? É, esse é o grande problema, né, eu fiz a provocação de propósito mesmo pra gente observar isso, por quê? Quando a gente olha as vestes do Arão e naquele contexto, não tem nada de, por exemplo, de modesto, o negócio é espalhafatoso mesmo, de longe, você bate o olho e sabia quem era Arão. mas o objetivo era esse, né? É, esse era o objetivo. Ele usa as cores da realeza e tudo mais, a gente já falou disso. Isso, isso. E por isso que eu até, acho que duas gravações atrás, a gente vem conversando já sobre isso, né? Livro de Êxodo, alguns outros, da parte do Pentateuco, você acaba tendo que olhar junto com Hebreus. Não tem como não olhar Hebreus juntos pra perceber essas nuances, né? E inclusive, no comentário aqui da NVT, ele dá essa resposta logo no início. Ele fala assim, ó, a magnificência destas vestes se adequa à grandeza do tabernáculo, que funcionava como um palácio terreno móvel para Deus. E aí ele continua, chegaria o dia em que Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, entraria no lugar santíssimo de umas vezes por todas e a distinção entre sacerdotes e povo desapareceria. Hebreus 10, de 11 a 22, que eu até comentei na última gravação. E até lá, seria necessário mediadores humanos para simbolizar aquilo de maravilhoso que Deus estava planejando fazer no coração, na vida e no comportamento daqueles com quem ele compartilhava a sua presença. Então aqui, está perfeito essa descrição aqui, né? O problema é que muita gente, e não é pouca não, é muita gente mesmo no contexto cristão moderno, traz essa ideia e quer colocar isso como lei na igreja. É. E aí vira um show de, o culto vira um show de moda. É, exatamente. E o cara tem que estar com aquela roupa e isso, e aí você cria um problema, porque você cria, tem os grupos que insistem, né, tem que ser assim, e você cria um julgo, um peso que não existe para as pessoas, e o outro, que mesmo que não faça isso abertamente, inculte isso. Daí aquela pessoa com mais dificuldade, mais humilde, ela se sente constrangida a seguir o mesmo padrão. Ou às vezes nem vai, porque não consegue se vestir adequadamente. E aí, ah, não vou à igreja, olha, que pecado que a gente está cometendo contra as pessoas. Exato. E o mais incrível, né, o Novo Testamento é muito direto em mostrar que, qual que é o padrão? É decência e ordem. É decência, é ordem, é modéstia. Inclusive, as cartas, pastorais, são muito claras nessas questões, né, a questão da vestimenta com modéstia, né, desse cuidado, não é o espalhafatoso. Infelizmente, muitas vezes você vê isso vindo da parte de liderança. É. Uhum. Né, ou tem que ter aquela roupa, né, e isso é tão terrível, né, a Carol já sabe, né, meu padrão é camiseta e calça jeans, ou camiseta e uma calça de sarja. Por quê? Porque é importante, não é querer ser moderninho, gente, não é isso, não. Na verdade, é uma luta já pessoal, no sentido que as pessoas possam entrar na igreja e não sentirem se constrangidas. Uhum. A ponto de, inclusive, quando eu estiver pregando, o que chama a atenção seja a palavra. É. E não a roupa que eu visto, não como eu estou vestido, a marca do sapato que eu uso, a marca do terno. Você percebe como isso é muito forte? Uhum. E isso cria um tipo de autoridade para alguns grupos. É. Olha a roupa, olha, demonstra a autoridade dele. E a autoridade não é minha, a autoridade é da palavra. Uhum. Isso aí. A autoridade é de Cristo. Isso tem que ser muito claro na igreja. Eu amo que as pessoas estão entrando para a igreja e perguntando, quem que é o pastor? Eu acho isso fantástico. É didática a coisa também, né? É. E isso é muito importante e a pessoa não se constrange. Eu posso usar dois exemplos aqui bem interessantes, ministeriais meu. Eu pastorei no interior há alguns anos e já usava esse modelo, era uma cidade muito quente e chegou um rapaz que vinha de uma outra cidade, de um outro estado para morar naquele local e ele já veio de um outro movimento com a carta de transferência na mão e ele queria ser membro da nossa igreja. Ele nem me conhecia. Ele entrou pela porta e encontrou um dos nossos irmãos, um dos meus diáconos na época e ele estava bem arrumado e tal, ele sempre bem arrumadinho, bem estiloso. Vou usar esse termo aqui. Ele não estava de terno em nada, mas estava bem estiloso. Ele falou, você que é o pastor? Não, não, o pastor é aquele ali de calçadinhas e camiseta. E estava muito quente no dia. Estava muito quente. O lugar era muito quente. E o rapaz estava de terno, gravata e sabe quando aquele calor que o terno fica molhado? Nossa, nesse nível. E ele chegou, falou, mas olha, eu quero ser membro. Mas você nem conhece a gente. Você tem certeza disso? Ele assistiu o culto, gostou. No final do culto veio falar comigo. Ele falou, pastor, não é isso mesmo, eu quero ficar aqui. E ele acabou ficando. Foi discipulado, foi preparado para isso. Mas foi muito interessante que passou algumas semanas, ele já não veio mais com o terno. Estava só de camisa social e gravata. Depois passou outra, ele estava só de calça e camisa social. Passou mais um tempinho e estava de calça e camiseta. Mas um pouquinho ele está indo com a camisa do Corinthians já, pô? Não, isso jamais. Ele é crente, né? Isso jamais faria isso. Não, olha isso. Mas ele falou assim, pastor, você não sabe o peso que me tirou disso, porque eu venho de uma cidade que as pessoas tinham muita dificuldade. E a gente tem que respeitar esse momento das pessoas também, né? A gente tem que entender que existem contextos e tudo. Eu acho até que de repente se algum dia eu for convidado para ir pregar numa igreja, por exemplo, alguma coisa, eu acho que é de bom tom eu conversar com o pastor para entender o que não é escandalizar ali, sabe? E isso é o ideal. Porque de repente você vai chegar da calça de sarge e camiseta e vai escandalizar e aí vai ser pior a emenda que o soneto, sabe? É, por isso que é importante conhecer onde você entra e onde você sai. Eu vou pregar em alguns locais e a primeira coisa que eu faço é perguntar, porque eu tenho que estar conforme o ambiente. Sim. Como que vocês esperam aí, como vocês entendem isso e quanto tempo de pregação eu tenho? Essa é uma outra pergunta importante. Exatamente. Eu não pergunto isso não, porque o meu não vai ser menos de uma hora e meia, né? É sempre assim. Né, Carol? Brincadeira. Edu, mas você assusta a galera quando você fala que as suas pregações são longas assim? Porque às vezes são, mas elas são muito boas, entendeu? Então... E aí, é interessante porque há uma quebra, você mesmo já falou, a respeito disso, na pessoa de Jesus e é uma quebra tremenda, não é uma quebra sutil. Primeiro. É. Primeira quebra. Jesus não era da linhagem de Arão. Aham. Não é levita. Já quebra aí, já mudou o protocolo lá da linhagem. Jesus não era levita. Outra, Jesus não se vestia como os religiosos em sua época. É. Né, Jesus já tinha um outro contexto. Uhum. E quando você vê hebreus apontando isso, tá nos mostrando isso. Ele entra de uma vez por todas nos santos dos santos e ele quebra esse contexto. Não há mais mediador. Uhum. Né, como você falou, o pastor não é um mediador entre a igreja e Deus. O pastor é mais um no meio. Claro, com um chamado específico, com dons específicos dentro do contexto da edificação do corpo, pra que o corpo possa ser abençoado. E ele abençoa tanto quanto é abençoado pelos dons dos demais membros, né? Uhum. Então, isso é importante entender, né? Essa dinâmica é outra. A dinâmica é bem diferente hoje. E aí, eu tenho uma segunda história que eu achei... Não, não sei se eu vou contar essa, mas... Vou contar. Vai, vamos lá. Vou contar. Eu estava numa conferência também e tinha, em certa ocasião, há muito tempo atrás, vários pastores que iam... Seriam os preletores, né? Uhum. E um deles, ele tinha uma temática específica a respeito da pessoa de Jesus, ministério de Jesus, e um deles estava de viagem. Estava fora do Brasil e ele pegou uma conexão. Atrasou, né? Então, ele combinou o seguinte. Em cada dia, eram tantos dias de conferência, um pregaria, teria uma mensagem, né? E como ele não conseguiu chegar, ele pediu para que adiantassem os outros, né? Ele chegaria no segundo dia, na metade do evento, para o terceiro. E foi muito interessante. Porque ele chega de viagem, é um pastor muito simples, mas uma bênção. É um homem... É alguém que eu tenho muito carinho e respeito. E chegou muito simples, né? Camiseta polo, calça jeans, e estava de viagem há muito tempo, então, meio amassado. E aconteceu uma coisa interessante. Na hora do almoço, um dos preletores estava lá questionando como que um homem desse, preletor de um evento desse, com uma roupa dessa? Isso é um absurdo. E o cara estava com umas roupas de marca, estava com aquele cara, você olhando, uau, esse cara, né? E ele pregou. Tinha pregado adiantado a série dele, né? Dentro de matemática. E foi muito interessante, porque sem se conhecerem, sem estar combinado, sem nada disso, esse outro pastor, na vez dele, e acabou sendo pro final, né? Porque teve esse problema aí, ele veio, e ele, com aquela simplicidade, com aquela roupa amassada, porque estava viajando sozinho, sem a esposa, né? Sem esse aparato todo. Com toda aquela simplicidade e poder da palavra, ele simplesmente, biblicamente, teologicamente, destronou cada um dos argumentos que o pastor anterior tinha dado nas suas palestras. Uau. Rapaz. Mas é sério, eu estava com minha esposa nesse dia, e eu olhava pra ela, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava no contexto, e eu estava anotando, eu falei, tá vendo isso aqui? Ele está contrariando isso, esse argumento, mas ele está à luz das escrituras. Uhum. E isso é muito interessante, porque você vê o quê? Não é a sua roupa, não é, olha quem eu sou, e não sei o quê, é a autoridade da palavra. É isso aí. Sim, sim. Então, se quem estava lá, estava atento a esses detalhes, viu tudo isso, então, e o homem que subiu, com tanta simplicidade, com tanto jeitinho, e assim, me deleitei. A série toda, na parte dele, porque ele, biblicamente, e é alguém que você pode ficar quatro horas ouvindo ele pregar, que você não para, continua, vai homem, continue pregando. Por favor. Né? Isso é muito gostoso. Mas enfim, você viu, só essa primeira parte já... Já rendeu, hein? Falei que essa provocação seria interessante. Pois é. Isso que ainda tem mais, hein? É. Opa, tem mais. A gente tem, por exemplo aqui, acho que um destaque a gente já fez algumas vezes, né? Essa questão de Deus preparar os artesãos espiritualmente, até, acho que um equivalente bem próximo, talvez exatamente, até a mesma coisa dos dons espirituais do Novo Testamento. Ele dá um dom aqui, acredito, temporário, para que os artistas, os artesãos aí, eles consigam produzir com toda a grandiosidade que era necessária. A gente tem isso muito claro no texto. É. Até para frente, capítulo 31, nós vamos chegar lá ainda para falar sobre isso. Ele até especifica pessoas a qual ele afirma que vai encher com o Espírito de Deus para que eles possam fazer certas coisas. É, no 3, né? Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito, olha, espírito de sabedoria ainda. Olha que legal. Exato. a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Então é o próprio Deus dando habilidades necessárias para que as pessoas consigam fazer aquilo que é necessário ser feito. Isso. Eu acho isso fantástico. É algo fora da nossa capacidade e Deus fala, não, eu vou te guiar nisso. Eu vou te instruir nisso. A impressão que dá é que se esse mesmo costureiro, artesão, se ele tentasse fazer um outro depois, num outro contexto, ele não ia conseguir. Não ia conseguir, né? Porque ele não tem ali mais a mão de Deus. Sim, sim. Eu acho que é bem parecido com a ideia de que da mão de Deus cuidando da própria redação das escrituras. Eu acho que é meio que por aí, viu? Sim, sim. Não tenho dúvida. Esse cuidado de Deus com os detalhes, né? Também. E aquilo que não era imitar o que já existia ou fazer algo... Ah, isso já existe. Tá na última moda. Ah, tá. O povo fazia. Não, eles não tinham ideia. Então, Deus capacita esses homens pra fazer isso. Sim. E aí a gente vê, né, essa questão da grandiosidade das roupas. O que eu acho mais interessante aqui são, claro, tem os tecidos, né, o linho fino, fios azuis, púrpuras, carmezins, né, enfim. Mas as ombreiras com correntes de ouro e que, sabe, tinham pedras de ônix gravado com o nome de cada tribo de Israel. Eram seis em cada pedra, né? Olha isso, gente. É um trabalho muito minucioso, né? E, de novo, a responsabilidade de Arão porque ele representava as tribos, né? Então, ele tava ali num papel muito importante, né? Ele levava, né, a responsabilidade diante de Deus, né? Então, gente, que fantástico. E outra coisa, isso devia pesar um pouco, né? Assim, um pouco. Pois é. Ainda vem mais, hein? E, mais uma vez, a gente destrona aquela ideia humanista, moderna, de olhar o homem do passado, que eu sei que tem a questão de Deus habitou esses homens, capacitou esses homens, mas ainda usou esses homens, né? Sim. Mas de olhar pro homem do passado e olhar com aquele olho de... E isso é incutido na nossa cultura, nossa educação, como nós somos educados, né? Que o homem moderno, ele é mais inteligente que o homem daquele tempo. É verdade. Mais capacitado e tal. É uma baita falácia isso, porque se a gente olha o contexto do homem daquele período, que viveu até muito mais do que a gente, teve muito mais tempo pra aprender e colocar em prática o que tava aprendendo, você vê no meio do deserto um povo desse fazendo coisas que você fala, e aí, como eles fizeram isso? É. Então... Exatamente. A gente tem que sempre dar um passo atrás ao achar que nós estamos com vantagens sobre o povo do passado, achar que nós somos algo a mais. A última bolacha do pacote. É isso que a gente tem que parar de achar que a gente é. Carol, você se ligou onde ficam essas pedras de Onix aqui? Essas pedras que têm o nome das tribos, né? Das 12 tribos inscritas ali com habilidades do Oribes ali. Onde elas ficam? Elas ficam, não é, nos ombros aqui dele? No ombro. Isso. Aí sabe o que eu fiquei pensando? É. Se ela tá no ombro, de acordo aqui com o verso 12, prenda as ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre os seus ombros como lembrança contínua. É um negócio que foi feito com super habilidade, como a gente falou, pra ficar virado pra cima. Não tá virado pra frente, tá virado pra cima. Quem que vai ficar lendo isso aí? Pois é. O próprio Deus nos céus, olha que legal. Olha isso. É uma representação pro próprio Deus de que, olha, esses são os nomes, assim, uma plaquinha virada pra cima, sabe? Um outdoor, pequeno, né? No ombro, virado pra céu. Boa, boa. Não tinha pensado nisso, mas realmente é isso, né? Vamos virar de bloco, senão a gente vai se lascar aqui. A gente já tá com quase 40 minutos de fruta aqui. Vamos. Então, agora é do verso 15, né? Isso, é Carol que lê agora do verso 15 até o 30. Vamos lá. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral quatro fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira será um crisólito, um onyx e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos doze filhos de Israel e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também duas argolas de ouro e prendas aos cantos superiores do peitoral. Amarre as duas correntes de ouro nas duas argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes, as filigranas de ouro, sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais duas argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras duas argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois, prenda as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre seu coração no peitoral para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral para decisões, coloque o urim e o tumim para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Essa é a parte que eu acho que precisa mais da ilustração para acompanhar, porque são muitos detalhes de tudo e são detalhes muito legais de ver, né? De novo, a gente vê aí doze pedras, dessa vez não no ombro, no coração, né? E pedras que cada tradução da Bíblia que você vai, uma ou outra muda de nome, que eu acho muito esquisito, na verdade. Mas até que eu achei um erudito que falou, olha, é meio impossível a gente determinar com exatidão quais são cada uma dessas pedras. Acredito que uma ou outra seja muito óbvio, tipo um diamante da vida, mas tem umas que talvez o povo da época soubesse exatamente o que é e a gente hoje perdeu essa referência da palavra do hebraico para o que são as palavras de hoje e exatamente o que é cada pedra. Mas não importa porque o fato é que Deus está mostrando que, cara, eu gostei muito disso que eu li. A diversidade das pessoas sendo representadas aqui em cada tribo, todas elas muito preciosas para Deus, só que preciosas de maneiras diferentes. E isso tem uma aplicação para os nossos dias muito boa, muito boa. E acho que tem um paralelo legal, por exemplo, quando a gente conversa sobre dons espirituais que temos diversos dons, todos edificam a igreja, mas eles são diferentes. Então é aquela coisa da diversidade na unidade. E eu acho que isso já estava presente no colete do Arão, sabe? Puts, achei muito legal. Nunca tinha pensado isso, nunca tinha visto ninguém falar, mas eu falei, poxa, se foi por causa disso, eu não sei, mas que a aplicação é boa, ela é... Verdade. E é tão triste ver que... Como a gente perde isso no contexto de igreja hoje, né? Você não fala do nosso jeito, você não fala o nosso linguajar, você não veste a nossa roupa, é diferente, não quero papo, quero distância. Como a gente perde nisso, né? Aparece a figura do Urim e do Tumim, que pra mim é uma figura... Ai, cara, como é que eu falo isso sem ser desrespeitoso? Eu acho que é estranha. E estranha porque acho que vale explicar o que que é. De novo, se a gente vai estudar sobre isso, a gente descobre que a menos do nome e do motivo pra qual eles eram usados, não se tem muito certo formato, exatamente como funcionava, coisa como um todo. Mas se a gente vai pra textos bíblicos onde eles são usados, a gente percebe que é mais ou menos como se ele fosse um jeito de jogar sortes, hein? Sei lá, pensa num dado e você pergunta alguma coisa, joga o dado ou aquela bola preta, sabe? Que você chacoalha e ela te dá uma resposta, sabe? Só que aqui é um negócio que é, assim, é o aleatório, né? A sorte dada pelo próprio Deus como resposta. Então, o sumo sacerdote ele tinha duas, provavelmente, e aqui é provavelmente também, duas pedras, o Urim e o Tumim, onde ele provavelmente, de novo, supostamente, qual que era a palavra que a gente gosta, Carol? Conjectura. É, conjecturando, ele jogava essas pedras e aí meio que dava sim ou não a resposta. Tanto que em todos os usos que a gente vê no Antigo Testamento, as respostas que são dadas e as perguntas que são feitas pra Deus, né? Através dessa sorte, sempre espera uma resposta no sentido sim ou não. Nunca é uma resposta elaborada, vamos dizer assim. Ah, entendi. E aí a gente tem o sumo sacerdote com o poder de fazer perguntas pra Deus através disso, através de um sim ou não, e Deus se comprometendo aqui a responder através dessa sorte. E por isso, acho que ficou bem claro o meu estranhamento em relação a isso. E talvez você se pergunte, tá, mas não tem isso, ou eu não posso mais fazer esse tipo de coisa, pegar um dadinho aqui e sortear. Ah, eu devo casar com essa menina sim ou não, sabe? Joga lá uma moeda. Eu acho que é uma... Vou usar esse termo, apesar de ser um termo forte. Eu acho que é uma idiotice do tamanho de um caminhão fazer um negócio desse. Porque a gente tem a Bíblia. A Bíblia não vai falar o nome da sua esposa. Ela não vai dizer sim ou não. Mas ela vai mostrar pra você o que Deus espera de uma esposa. O que Ele espera que você seja pra ela. Ou em qualquer contexto da vida, Deus se revelou através das Escrituras e nós temos através das Escrituras e somente através das Escrituras tudo que Deus quis que a gente soubesse. Então, qualquer tipo de sorte não faz mais sentido no nosso contexto, tá bom? Tem uma coisa da... Uma linha da teologia, né? Que a gente fala sobre a cocriação. Que é aquilo que Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. E aqui nós vemos um outro contexto, mas ali você tá vendo o povo, o sacerdote colocando diante de Deus a decisão, dando a Ele a palavra final. E nós erramos quando nós pensamos nesse tipo, né? Querer fazer joguinhos com Deus aí, porque a decisão de muitas coisas é nossa. Nós temos que assumir nosso compromisso de tomar decisões. Aí, pastor, qual que é a certa e qual que é a errada? Não é terceirizar a sua decisão. É olhar, então, à luz das Escrituras quais são os princípios que norteiam pra que você tome decisões sábias. por quê? Porque quando você terceiriza as suas decisões, como você mesmo já falou aí, de não faz sentido pra nós hoje, né? Quando você terceiriza as suas decisões, você não assume a responsabilidade. Se dá errado, você culpa os outros. É verdade, tem isso ainda, né? É. Ah, deu errado, mas foi a pessoa que me falou. Ah, mas não sei quem falou isso, entende? Isso não condiz com a Bíblia. Então, nós temos que entender que é papel nosso assumir responsabilidade em nossas decisões. aí sim, aí sim a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela nos instrui, nos dá princípios pra que você possa tomar decisões sábias. Só que a gente não quer, a gente quer mastigadinho, quer que tomem decisões pela gente. E no fim das contas é uma fuga nossa. Isso é infantilidade, né? Da fé. É uma fuga nossa pra poder, se não der certo, dizer que foi outra pessoa que tomou a decisão e não a gente. É. E eu gosto de lembrar também que Deus conversava com o Moisés, não com o Arão. E aqui é o Arão. É. O face a face, sabe? Eu realmente acredito que o Moisés ouvia audivelmente a voz de Deus. Coisa que eu nunca vi o Arão falando. É. E isso tava acontecendo por quê? Porque ia passar gerações, né? Moisés morreu. Ah, é? Então, os próximos sacerdotes iam ter que assumir isso e como isso ia ser levado, né, pra frente. Mas é muito doido, é intrigante entender isso aí. Pra mim, isso é uma das perguntinhas guardadas pra conversar lá no céu. Cara, você já pensou se arqueologicamente falando o Urinho e o Tuminho eles tivessem sobrevivido, o que que o homem ia fazer com ele hoje? Ixi, já imaginou? Já tem, né? Já tem aqueles cabalistas, né? Os judeus cabalistas, né? Que pegam o texto, pegam a página tal e vão contar o número de letras à disposição delas pra dizer, né? Quando que vai ter o fim do mundo? Quando vai acontecer não sei o quê? Quando que é quando? Cara, eu lembrei de histórias aqui. Meu filho contou uma ontem pra mim. E eu nem vou contar essa história porque, enfim, é muito recente pros nossos dias e eu não quero que as pessoas se apeguem a ela. Mas, então, eu vou parafrasear essa história em coisas que eu já ouvi ao longo da minha vida, tá? Aquela coisa de, ah, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, sabe? Eu pego a Bíblia, abro numa página qualquer, boto o dedo e aí, onde meu dedo cair é aquele versículo que vai responder pra mim. Cara, não é diferente do Uri e do Tumim isso daí pros dias de hoje. Não é assim que você tem que ir pras escrituras. A gente falou, não, tem a resposta nas escrituras. Mas não é assim que você vai achar essa resposta, tá? No aleatório que eu tô dizendo, né? Exatamente. É, é a cocriação, é que eu falei há pouco, né? Você tem que assumir a responsabilidade. Aí você fala, ah, eu quero encontrar uma esposa. Pros rapazes aí que ainda estão nos ouvindo, ou vice-versa, a moça quer encontrar um marido. Ah, senhor, me mostra qual é o tipo de marido que eu quero ter. Ou qual é a minha esposa. Não é nesse joguinho que Deus trabalha, né? Vai olhar a Bíblia. E ruim é quando Deus mostra e a pessoa fala, não, mas esse aí não, esse eu não quero, não. Esse eu não quero. Exato. Eu vou dar uma dica pra vocês que conhecem um pouco a Bíblia, tá? Não tem na Bíblia falando que tem que ser bonito, tá? Pois é. Ah, enfim. É só isso. Mas ao mesmo tempo, quando você vai pra Eclesiastes, vai pra Provérbios, você vê alguns princípios ali. Ah, sim. Até a beleza tá envolvida lá. De prover a alegria, a satisfação. Sexual até. Exatamente. Essa é a ideia também que, olha, eu só vou casar com o tal fulano porque isso aqui encaixa, mas eu não consigo olhar pra pessoa e ter desejo ou achar belo. É perigoso, né? Ah, isso faz parte. A gente, óbvio, tá brincando aqui, né? Mas não é só isso, sabe? Que você tem que olhar. Aliás, isso não é nem o principal. Mas é óbvio que tá na equação. A gente já vê o Jacó achando a Raquel bonita e não achando a Lia bonita e tudo bem, sabe? Exato. E aí tem o outro lado. Se você também vai pro lado excessivo da beleza, ah, beleza. Mas entenda uma coisa, a beleza passa. Passa. É. A idade chega pra todos. Eu acho que dependendo do nível da beleza, e aqui eu vou colocar as mulheres e vocês já vão entender por quê, se bem que hoje em dia eu já nem sei, né? Mas, enfim, as mulheres elas têm uma tendência nos dias de hoje de se produzir. e tem alguns casos tão pitorescos que a mulher, ela tira a maquiagem e parece outra pessoa, sabe? É praticamente uma máscara que ela coloca, não é uma maquiagem, sabe? Você casa com uma mulher e no outro dia quando ela acorda, você fala, ué, cadê a mulher que eu conheci até hoje, sabe? Homem tem um pouco disso, mas eu acho que ainda não tanto. O que eu quero dizer é que conforme você for valorizar a beleza de uma pessoa, talvez o jeito que essa pessoa interpreta a beleza para ela mesma já revele algumas coisas do coração dela que são contrárias àquilo que deveria estar de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. É uma exaltação do eu, sabe? É uma vaidade exacerbada. A própria beleza dela joga, em alguns casos, né? Contra ela mesma na questão da leitura de quem ela é, de como ela enxerga as prioridades da vida. É, inclusive quando o próprio texto bíblico é um princípio, né? A beleza passa, né? Isso passa, mas a mulher que teme o Senhor essa sim será louvada. Olha aí uma dica para os homens. A beleza passa, mas a pessoa que você quer estar ao seu lado, você quer alguém que teme o Senhor sobre todas as coisas, que ame Deus mais que você, principalmente, você pode falar, poxa, eu não vou cair em armadilha, não vou cair em furada. E para não ficar só do lado das mulheres, né? Ok, não estou colocando os homens como maquiagem e tudo, mas tem homem que mora dentro de uma academia, por exemplo, onde a exaltação dele é o próprio corpo. Sim. E quando ele se casar com uma mulher que achou ele muito bonito, você vai casar com uma pessoa que vai gostar mais de si mesmo que de você, a esposa. Exato. E isso é um problema muito grande. E eu acho que tem outros problemas piores. Você, mulher, ao observar isso e às vezes olhar um homem que é um filhinho da mamãe. Sim. Que talvez vai casar com você e você vai criar ele. Você vai ter que arcar porque o cara nunca assumiu o papel de ser homem. E aliás, eu acho que isso tem sido um grande problema no nosso tempo. Você não é a esposa, você é a mãe dele. Você só trocou de papel com a mãe de verdade. É, homens que não assumem o papel de ser homem. De colocar o peito para frente e falar assim, peraí, eu tenho que assumir isso aqui. Que não tomam as decisões, que não sabem assumir as suas decisões e ser homens de verdade. Então, nós temos visto um momento cheio de meninos. Isso assim, em todos os aspectos, gente. Agora, vou até usar como pastor falando nisso dentro da igreja. E aí, eu digo que, ah, o povo tem alguns grupos, né, que falam, ah, porque é mulherada que toma conta que fazem isso e aquilo na igreja. Elas fazem porque elas fazem muito bem, gente. E fazem bem. Fazem melhor do que a gente. Mas grande parte do que elas fazem, elas assumem porque os homens estão parados, sentados e contemplando. não assumindo seus papéis. Se omitindo, né, da responsabilidade deles. É. E assim, é um pecado de Adão que nós carregamos de, ah, elas estão fazendo. Tudo bem. Deixa. Deixa elas fazendo. Elas vão fazer até melhor que a gente. E vão mesmo, gente. Vão fazer. Eu digo, e usando um exemplo bíblico, Débora Ibarac. Lembra disso? A história lá do juiz e uma juíza, né? E daí a gente fala assim, como assim uma mulher lá? Exatamente. E não é? Mais uma vez mostrando o papel da mulher com bravura, tomando seu papel. Mas ali, Ibarac teve a chance de se apresentar como um líder necessário para o povo na época e ele foi frouxo. É. E ela mesmo deu a deixa para ele, né? Se você for ler a história. Ela falou, ó, esse é seu papel. Exatamente. Aí ele dá para trás e aí ela assume. É. Você percebe? E inclusive, a conversa foi, aí a sua honra vai ser de uma mulher. Uhum. como se fosse uma vergonha para ele, né? Vergonha para ele. E aí, se você olhar a história ali, Débora, como juíza, dentro daquele contexto ali, era mais uma vez vergonha para os homens de Israel naquela época. Sim. Porque os caras não estavam assumindo o papel deles. Que triste. E quando a gente não assume nosso papel, é liçãozinha para a gente, para você homem que está ouvindo. Quando você não assume seu papel, elas vão fazer e vão fazer até melhor que a gente. É. para a gente acordar e falar assim, peraí, esse papel é meu. Essa responsabilidade é minha. E isso é muito importante. Então, até na escolha do marido, moças que estão nos ouvindo, né? Cabe isso. Cabe observar isso. Como ele, enquanto homem, assume suas responsabilidades. Na hora que o desemprego bater, apertar, não tiver nada para comer na mesa, isso acontece. O cara vai pegar, vou pegar ali 10 reais e vou vender bala na rua. Porque eu preciso trazer dinheiro para casa. Vou carpir um quintal. Ah, não. não faço isso. Nunca, jamais faria isso na vida. Não, e eu acho que, além disso, é muito importante a gente também observar a vida espiritual dessa galera. Porque, às vezes, você conhece a pessoa dentro da igreja, você fala, ah, não, ó, cristão, aqui, luz com luz, vou casar. E aí, vocês nunca fizeram uma devocional juntos, nunca oraram, nunca tiveram propósitos espirituais. Então, até isso, é muito importante que você preste atenção. Assim como a mulher, é o homem, o homem e a mulher. Porque depois, dentro de um casamento, se vocês não criam esse hábito, muitas coisas não vão fluir. É, não é porque está na igreja que é cristão, né? Exato. Não é à toa que Jesus, ao falar de casamento, ele fala que casamento é um dom. E fala que nem todos são preparados para isso, porque vão sofrer na carne. É. Olha que interessante, hein? Vamos lá para onde vem, vamos para o casamento. Dá para a estola. Como é interessante ver a abertura, né? Que nos dá quando a gente está vendo um texto bíblico e o quanto a gente pode aprender com ele, né? Sim, com certeza. O último bloco, bora lá. Então, Edu, a partir do verso 31 até o final. De uma só peça de tecido azul, conficcione um manto que é usado como colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola para que não se rasgue. Faça romance de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenda-as à borda do manto com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor. E os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela como em um selo as palavras santo para o Senhor. Prenda a tiara com um cordão azul à parte na frente do turbante de arão. Arão a usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor aceite seu povo. Teça a túnica bordada de arão com linho fino. Com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também o cinturão em enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de arão confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão arão e os filhos dele com essas roupas e em seguida unja-os e consagre-os santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo de linho para serem usados diretamente sobre a pele indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Tem uma coisa que me perguntaram hoje no Telegram lá do Ictus ou Edu sobre essa questão da corda dos sinos e da corda porque enfim se o sumo sacerdote morresse dentro do santo dos santos ninguém poderia entrar para pegar o corpo a gente vê esses sinos sendo presos aqui dentro da roupa do sumo sacerdote mas não tem mencionado nenhuma corda e aí as coisas todas que eu li mencionam essa corda como amarrada na perna ou no tornozelo dele mas todas elas acreditaram isso a tradição judaica e de fato eu falei eu não me lembro de nenhum texto bíblico que mencione a tal da corda eu acho que vale a gente mencionar isso porque a gente já falou várias vezes em episódios passados que era assim era assim mas de fato biblicamente a gente não tem esse argumento a gente só tem a tradição judaica para tentar ensinar a gente aí de que olha existia essa corda e assim faz todo sentido eu não estou dizendo que não existiu ou que eu discordo disso mas vale a lembrança de que eu acho que a corda não aparece mesmo na bíblia só os sinos aí é não me recordo também vem mais da questão da tradição é o cuidado né deles né então nesse sentido entra aquela nossa questão né de conhecer a cultura e essas questões da tradição criadas pelo povo ali até como um cuidado extra né talvez pensar o que vamos fazer ou será que aconteceu ou não vamos deixar acontecer de repente até foi revelado a eles mas a gente não tem isso como registro bíblico já imaginou que talvez isso não passa a acontecer pós a morte de Nadab e Abiú que foram fulminados ali eles falam opa e se né já imaginou se acontece numa situação dessa vamos amarrar os caras pode ser mas também não temos isso não temos é como que é que vocês falaram a conjectura né a nossa ideia aqui sobre como aconteceu isso essa parte da tiara tá na cabeça e falar ó ele tá levando diante de Deus né os pecados tá lembrando em 38 Arão usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas e diz que tem até que usar o tempo todo pra que o senhor aceite né o povo isso me lembrou aquela coisa de quando você ia sacrificar o animal você colocar a mão sobre a cabeça do animal é pra que o pecado a culpa né fosse transferida ao animal eu acho que é por isso que a coisa era na cabeça na testa ali do Arão a simbologia acredito que veio daí mesmo isso isso bem daí mesmo e interessante né porque eles oravam né sobre a cabeça do animal né confessavam na verdade sobre a cabeça do animal e aqui você vê ele já apresentando o modelo do representante que seria Jesus né representante federativo assim como Adão né trazendo o pecado ao mundo e o segundo Adão Jesus né sendo o representante de toda a humanidade sim então fica bem explícito isso aqui né então Arão como um tipo do Messias né do sacerdote que haveria de vir que assumiria o papel sobre a humanidade no fim desse capítulo a gente vê também a vestimenta dos outros sacerdotes que é bem mais modesta né não tem toda essa parte do colete e tudo mais a parte interna é meio que tudo igual e a gente vê também a criação de uma ceroula aqui né uma cueca samba canção ou sei lá alguma coisa assim achei bem interessante a primeira coisa que a gente lê você fala nossa que esquisito isso daqui né mas aí depois a gente percebe que culto a outros deuses era muito comum ter envolvido coisas sexuais cultos sexuais até sabe e aqui eu acho que é Deus fazendo o contrário ele falou olha eu não quero nenhum tipo de vínculo com essas coisas dentro do meu santuário então vou criar até uma peça de roupa para preservar qualquer tipo de exposição de vocês aqui isso tanto para o sumo sacerdote quanto para os sacerdotes em si é isso eu não tenho mais nada a dizer não sei se vocês tem mais alguma coisa é eu acho só que realmente esse capítulo ele é muito descritivo não só do trabalho do sacerdote mas realmente dessa parte da vestimenta e assim às vezes a gente pode perguntar tá mas para que isso é importante e eu gosto de pensar quando eu leio um texto bíblico e às vezes eu não tenho assim uma uma resposta na hora eu só penso assim não tudo que está aqui na bíblia é para a minha edificação então a gente lendo esse texto chegou em conselhos para casamento não é tá vendo pois é muito bem como de costume a gente pegou os últimos blocos e foi numa correria danada mas é porque a gente se empolga nos primeiros para falar tudo que tem para falar aí os blocos vão ficando menores graças a Deus que enfim seria um trabalho muito grande aqui para mim mas é isso a gente terminou mais um capítulo capítulo 28 semana que vem a gente segue no capítulo 29 onde os sacerdotes vão se consagrados agora que eles já estão paramentados vai ter a consagração deles para o ofício que eles vão passar a exercer e a gente segue sem saber muito bem como que Deus vai trazer as aplicações da semana que vem eu espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo eu sempre morro de medo de falar besteira ou de chegar em alguma situação ou em algum contexto fora do que de fato a Bíblia nos apresenta e vocês tem que saber que nós aqui somos falhos também não tomem a nossa pessoa como sumo sacerdote na vida de vocês cada um de vocês ouvindo tem o próprio sacerdócio diante de Deus a gente está aqui para tentar somar na vida de vocês e espero que a gente pelo menos na maior parte do tempo esteja conseguindo fazer isso eu queria agradecer mais uma vez a Carol e o Edu porque é muito gostoso dividir esse espaço com vocês toda semana é uma devocional semanal que a gente faz juntos aqui e convida as pessoas para ouvir junto com a gente no podcast e espero que você ouvinte use esse conteúdo que a gente produz para que você também tenha os seus momentos com Deus aí e exercite a sua espiritualidade junto com a gente aproveita inclusive e chama outras pessoas apresenta o LBC para outras pessoas porque se está sendo benção na sua vida pode ser benção na vida de tantas outras pessoas que nós aqui nem sabemos que existe mas que você com certeza conhece e de repente pode ser o seu jeito de evangelizar também então aproveita que está caindo no seu colo aí e joga para o colo de mais alguém é isso semana que vem a gente volta lembrando também que a gente tem o nosso sistema de financiamento coletivo faz tempo que a gente não ganha nenhum apoiador por lá então toma um carinho aí por nós e assume a bronca aí de sustentar ministerialmente a gente tá nós somos praticamente um projeto missionário e precisamos sim das ofertas mensais de vocês então acessa catarse.me barra ictus dá uma olhadinha lá no projeto e se fizer sentido para você ora com a sua família e se torna um assinante tá um abraço até semana que vem tchau tchau isso aí pessoal eu faço muita questão de falar que para você orar por nós apoio financeiro sim é muito importante mas ore por nós já que se você não pode nos apoiar financeiramente esse é um trabalho que a gente leva sério e graças a Deus que a gente faz isso depois da primeira vinda de Cristo porque isso já tira um peso aí muito grande eu não quero me tornar uma fariseia não quero me tornar um fariseu aqui como o Tan falou somos super falhos e a gente também aqui tem as orelhas puxadas quando a gente vai estudar então ore por nós isso é muito importante compartilha sim esse episódio aí com um amigo um familiar vamos disseminar a palavra do Senhor né e a gente agradece pela paciência a audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio até mais muito obrigado você que nos acompanhou você que esteve conosco ao vivo aqui ou em qualquer outro momento está nos ouvindo então guarde aí hein é isso do 28 se você quer conselhos matrimoniais brincadeira né tem muito mais conteúdo que isso aqui nesse capítulo mas mais uma vez quero agradecer ao Tan a Carol e por você que nos acompanha de forma tão especial que Deus abençoe suas vidas que vocês tenham um ótimo dia e até o nosso próximo encontro grande abraço e até o próximo encontro